Simbora, signo de aquário, leitura de tarô para o signo de aquário, sol, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Nossa leitura intuitiva, a nossa leitura atemporal, amores de minha vida. Simbora entrar nessa energia linda, linda, linda que é a nossa. Simbora, simbora, simbora. Rede social, agora temos quatro, além do YouTube mais três, todas são arroba tarô e sabedoria. No YouTube tem signo, nas outras tem live, tem também o pensamento dele ou dela nenhuma, o sentimento dele ou dela na outra e a energia dele ou dela na outra de segunda a sexta lá, tá? Aqui, não esquece de beber água, gente. Aqui são todos os dias, tá? Lá é de segunda a sexta. Ai, ai, ai. Hum, aquário, você fez alguém enxergar o outro lado e desbloquear alguma coisa, mas você não manipulou. Você não conversou, você não explicou. Energeticamente, você se afastou. Aquário se afastou de uma situação e fez com que essa pessoa enxergasse o outro lado da moeda e vou falar pra você, doeu. Doeu, aquário. Não deixou você angustiado? Não deixou você aflito? Você sem saber o que fazer? Você sabia que você não tinha que correr atrás dessa situação? Você sabia que você não tinha como resolver? Por isso que você ficou no nove de espadas? Eu não tenho como fazer. Eu não tenho o que resolver. Até porque se você resolvesse, você saía de você. Você ia sair. Não dá razão, gente. Um exemplo. Se eu chego pra fulano de tal e falo que eu sou a favor do leite. Eu amo leite. Um exemplo, tá? E aí a pessoa é contra o leite. Eu sou a favor do leite. Eu não vou apontar atrás do que eu sou a favor por causa de você. Do que eu acho que é certo por causa de você, mas eu gosto de você. Só que eu não acho aquilo certo. Entendeu? Então o aquário tá no nove de espadas. Eu não achei que isso foi certo, mas eu gosto dessa pessoa, sabe? Mas eu não vou também atrás, porque assim eu me desvalorizo e a pessoa se sentiu mal. Sem você, essa pessoa primeiro se fechou. Agora a pessoa já tá querendo, aquário, se aproximar de você. Prejuízo financeiro, agora, a partir dessa leitura, não vejo mais. Eu vejo cura. Até porque aquário parou, pensou, olhou, analisou e resolveu alguma coisa aqui, tá? Portas vão se fechar, mas pra aquário ficar de boa com alguém. Vai ser necessário, aquário, uma porta se fechar pra você ficar de boa com alguém. Você também vai saber que alguém julgou o comportamento seu. Aquário não liga pra isso. Aquário não vai se importar. Não vejo você se importando. Quem me julgou foi... Mas é importante você saber. Porque você não sabia que essa pessoa te julgava. Então, na hora que aquário recebesse a notícia, não haja assim com infantilidade. Ai, nem me importa. Não. É importante sim você saber. Porque essa pessoa, você não sabia que essa pessoa julgava o seu comportamento. Você não sabia disso, tá? De jeito nenhum. É, aquário. Você pode ter ficado mal aí sem alguém, mas igual essa pessoa, você não ficou não. Você não tem noção como essa pessoa... Gente, eu vejo a pessoa acordando de madrugada e falar... Poxa, eu podia ir atrás. De madrugada. Sabe o que que é isso? Isso é desespero. Eu acordo de madrugada e eu quero ir de madrugada resolver algo. É desespero. Se isso é... Se a pessoa ainda não tá assim, você vai ver essa pessoa desse jeito. Tá? Desesperado. Quem tá aí desesperado procurando emprego, já já você vai ter um emprego de uma posição boa. Você tá fechando uma porta, aquário, que você vai abrir outra. Que tem gente que vai até julgar que o aquário tá fazendo coisa errada. É trabalho, é esforço. Não é coisa errada, não. Né? Você vai saber uma notícia aí, tá? Gente que tá grávida, gente que comprou cachorro, que ganhou um cachorrinho, que adotou. Gente que começou a namorar, viu? Alguém aí que travou alguma coisa na vida. Alguém falando sobre um obstáculo, que rompeu algo. Você vai ter muita novidade, muita notícia nova esses dias. Aqui tem alguém que vai descobrir que fulano de tal é pai de uma criança aqui. Não entendi isso não, aquário. Mas é tipo assim, ah, não sabia que fulano era teu pai. Pode ser. Pode ser isso. Ó, aquário. A carta da regeneração. Gente, hoje eu fiz as 12 leituras. Só saiu essa carta aqui pra aquário. Outras cartas se repetiram. Aquário e Libra foi que tiveram cartas inéditas. Aquário, você vai entrar na energia de se regenerar. Então, ó, vai dar sono, tá? Vai. Eu já tô com esse sono, viu, gente? Hibernação. Não é tristeza, não é doença, não é depressão. Fulano tá só dormindo, tá doente. Não é. É momento realmente de se energizar. Tem gente de aquário que tinha uma doença querendo tomar conta de você. Então, você vai hibernar pra regenerar a sua saúde física e intelectual e também a sua energia. É um ato de proteção. Eu me fecho. Eu durmo mais. Eu me aconchego mais. Pra que eu me cure mais. E tem gente que vai fazer isso o meio inteiro. Não é problema de doença, tá? É porque você precisa se regenerar, recuperar e resgatar a sua energia. Até porque, quem tá passando por essa situação, a sua energia é forte. Como que eu vou... Um exemplo. Eu tenho um celular que a bateria dele é longa. Então, eu vou ficar com esse celular o dia inteiro. É uma bateria ótima. Top. Longa mesmo. Eu vou ficar o dia inteiro. Só quando eu chegar de noite que eu vou precisar carregar meu celular. Fora isso, entendeu? Não tem problema nenhum. Eu fico com meu celular o dia inteiro. É sobre isso. É sobre se fechar pra poder se recarregar. Viu? Pra poder dar a carga total. Porque você vem assim. Eu me recarrego, mas não me recarrego 100%. Até dar a carga total. Viu? Bora pra área. Gucci, Gucci. Gostosinha do tarot. Love Zendie. Nananana. Nananana. Love Zendie. Nananana. Love Zendie. Sim, bora, bora, bora. Amores de minha vida. Vocês que estão em um relacionamento. Essa pessoa vai ficar mais suave, Aquário. Sabe? Tem um desenvolvimento. Um amadurecimento dessa pessoa. Uma pessoa que não vai ficar caçando tanta coisa a mais. Tudo bem. Vai soltar mais as energias pro universo. Vai confiar mais em Deus. Vai ficar mais confiante. Aquário que tá num projeto de trabalho. Essa pessoa vai te passar mais confiança. Vai te passar uma ajuda. Você financeiramente tem maior crescimento, tá? E essa pessoa gosta muito de você. Aquário. Você tá num relacionamento com alguém que gosta de você. E gosta de você como amor e amigo ou amiga. Quem for ter apoio no trabalho dessa pessoa, essa pessoa te vê assim, como uma grande mulher, um grande homem, mas também como um grande amigo, tá? Ou amiga. Triângulo amoroso, a pessoa tá ali vendo uma forma de fazer algo, porque assim, o elo de vocês, essa pessoa não quer perder e tá vendo Aquário cortando. E Aquário tá cortando. Triângulo amoroso, se você não percebeu ainda, Aquário, você tá saindo dessa energia. Se você baixou a vibração aqui, foi porque inconscientemente você não percebeu que já já você tá saindo dessa pessoa. Mas a pessoa já percebeu. E ó, vai agir de uma forma, entendeu? Pra capturar você de volta. Pra não perder você. Mesmo que vocês não se afastaram aqui. Mesmo que vocês não romperam. Essa pessoa tá percebendo aos poucos você saindo dele ou dela e indo pra outra direção, tá? Que está preocupando ele ou ela. Hoje, essa pessoa está em desequilíbrio. Você que está afastado. A pessoa se fechou. Não foi? Fechou todinho pra Aquário. Aquário já chegou com uma pessoa nova e brocou. A pessoa ficou assim, ó. Meu Deus, ele tá namorando, ela tá namorando. Se não aconteceu, vai acontecer. A pessoa se fechou pra Aquário correr atrás e Aquário arrumou, foi um novo amor. Viu? Quem te abandonou vai ver você com um novo amor. Vocês que estão aqui com o Crunch Paquera. Gente, o Crunch tá se sentindo extremamente mal. Porque teve alguma coisa que aconteceu e Aquário, tipo, tô nem aí. Sabe? Ah, meu, tô cansado, tô cansada. Aquário viu energeticamente algo e Aquário não tô nem aí. Porém, tem alguma coisa. Qualquer coisa, você assiste Signo de Libra, Aquário. Porque quem vai assistir Signo de Libra e gostou, comenta pra mim. Porque, gente, a sensação que eu tenho é a mesma coisa do Signo de Libra. Uma música vai reconectar vocês. Alguma sintonia vai reconectar você. Porque Aquário não tá se importando com essa pessoa e essa pessoa tá em desespero, abandono, procurando um caminho, uma saída pra ver Aquário. Uma música reconecta vocês, tá? Vocês que estão solteiros, realmente tem bloqueio. Tem bloqueio, tem angústia, tem ansiedade. Mas é porque você não pode se conectar com alguém aqui. Ou que tá chegando, ou que já chegou. Tem alguma coisa que realmente a espiritualidade bloqueou, bloqueou bonito. Porque, gente, olha, eu vou puxar, tá? Porque, assim, é sério. É sério. É livramento. Tem uma pessoa aqui, gente. Tem uma pessoa aqui que não é boa. Qual o perigo? Por que que tem esse bloqueio? Porque o bloqueio que eu sinto é perigo. Perigo. Atenção, Aquário. O que não tá acontecendo é pra não acontecer. Ó, gente, isso aí, ó. Porque, assim, ó. É alguém que bloqueou. Não deu certo. E você tá trazendo essa energia do abandono, tá? De querer ter... Olha aí, ó. Tô falando. De ter acontecido. Da falta. Da saudade. Mas essa pessoa não era boa pra você. Essa pessoa não era boa pra você. Tá? O que é bom pra você tá chegando. Essa pessoa não era boa pra você. De alguma forma, você não viu o outro lado. Gente, você sabia que de 10 pessoas, uma é psicopata? De 10 pessoas, você pode estar encontrando com o serial killer. Ah, ele era tão bonzinho, né? O serial killer é. Assiste. Assiste pra você ver. Você pega lá um documentário de real, né? Não é filme, não. Documentário de casos reais. Como que o psicopata age. Vai agir realmente desse jeito, tá? De uma forma onde tudo que você gosta, ele também gosta. Tudo que você quer, ele também quer. Ou ela também quer, tá? Porque também existem psicopatas mulheres, viu? Aquelas que arrasam o homem, deixam o homem sem nada, na destruição. Essa pessoa, ó. Ó a sacerdotisa mostrando os bloqueios que essa pessoa ia trazer pra você. Por isso que a espiritualidade limpou. Então, não chame. Não manipule. Não tente de novo essa pessoa. A espiritualidade bloqueou durante dois dias, tá? Tem gente que vai ser nove. Mas dois dias, qualquer conexão nova pra Aquário identificar isso daqui e soltar. Tá bom? Até porque as conexões novas podem vir igual essa pessoa porque você tem um amor platônico por essa pessoa, Aquário. Infelizmente. Infelizmente. Tem uma leitura particular na descrição do vídeo. Infelizmente. Tem um grupo de pessoas aqui que tem um amor platônico por uma pessoa que pode até fazer coisas aí. E só Deus sabe. Viu? Transformação. Por isso que Aquário vai precisar até resgatar as energias, entendeu? Aquário vai precisar resgatar as energias porque você se apaixonou por alguém que já cruzou a tua vida. Você reconheceu essa pessoa, sim. Mas essa pessoa não tem um lado sombra que dá pra levar, não. É um lado sombra bem sombrio mesmo. Viu, Aquário? Infelizmente. Então, ó. Você vai sentir mais sono. Você vai se regenerar. E você vai passar por essa transformação. A limpeza dessa energia. Quem quiser consultar qualquer taróloga. Não precisa ser só a Fê, não, tá? Qualquer taróloga já chega logo. Eu quero saber que coisa errada, de ruim, que essa pessoa esconde. Tem que ser essa a pergunta. Ah, eu quero saber se ele é uma boa pessoa. Ele pode ser uma ótima pessoa pra você. Ela pode ser uma ótima pessoa pra você. Eu quero saber o que essa pessoa esconde de ruim. Essa é a pergunta que você vai fazer pra taróloga. Viu? Um beijo e um cheiro. Gratidão. Até a próxima.